Ora boas rapaziada e raparigada, bem vindos ao meu canal do Youtube, eu sou o Mr. Remedy e hoje vou estrear uma nova rubrica de seu nome, DemoD, e vocês perguntam Oh Ruben, mas o que é que é o DemoD? E eu respondo, o DemoD é uma nova rubrica semanal onde vou experimentar aquelas que são as versões demonstrativas mais faladas do momento, ou seja, as que foram lançadas naquela semana E neste caso vou jogar The Darkness 2, é um facto que a Demo já saiu na última quarta-feira, na Xbox já saiu há mais tempo, mas eu ainda não tive a oportunidade de experimentar Não joguei o primeiro jogo, mas estou com bastante expectativas para este segundo, por isso vamos começar a Demo, The Darkness 2 Ok, vamos a isso então Um cenário assim um pouco escuro Oh meu Deus, estou-me a crucificar Com estacas Estacas, não fosse ele o Jackie estacado Ai que engraçado Está a fazer justiça ao seu nome Então, chapadas Não basta ser crucificado Vais lamber isso Oh meu Deus, eu não consigo acreditar que tu disseste isso Que coisa tão pornográfica Que coisa tão pornográfica Meu Deus Não faz mal Jackie, se tu morres agora, dentro de 3 dias renasches É como Jesus Cristo Faz o respawn Ai 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 Don't talk And don't think Just listen You've been keeping something that was once lost Something that doesn't belong to you Now you have to choose to give it back What happens to you is of secondary concern I only care about one thing Oh, que graças Chega-te para trás Que és fake mau raio Olhem para esses dentes Olhem para... Ai, meu Deus Meu Deus Começo logo a ganhar cagaços Desde o início Olha 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 lá Olha lá Restaurante fino Os Twins estão esperando para ti Terrifico Twins Ei, Paulo Ei, eu tenho os títulos para a gangue Meu alvo Oh Ok, cuidado É eu Eu sei todo mundo deste lugar Oh, Sr. Galvez Eu sei todo mundo deste lugar Eu gosto de telote Oh, Billy, como você está fazendo? Não é ruim Mas não é para ti Não é ruim Ei, espere Eu vou pegar isto para ir Não vou pegar isto Chap, chap Eu tenho que correr Oh, desculpa sobre isso, Gaston Olha Se tivesses mais atenção por onde andas Não precisavas de pedir desculpa Aqui você vai, boss Muito obrigado Olá, senhoras Tudo bom? Olá, Jack Olá Lembra-nos do clube de canto? Não, não lembro Bem Você? Claro que sim Claro que sim Desculpa-me, senhoras Eu desejo que eu pudesse Vocês são tão sensualonas Olhem-me para isto Oh, meu Deus Tiros na cabeça Ai Olhem-me para isto Eu não pedi catch-up Isto de certeza que foi uma mulher a conduzir De certeza Ciumenta Não sabe estacionar Vai contra os edifícios E mata-me as minhas duas convidadas Olhem-me para esta miséria E é assim que começa o jogo Jacky News, estarei comigo agora Oh, s*** Olha a minha perna Está bem OK Que nojo Que nojo Como é que eu fiquei com a perna assim? Vá Já estão entidades obscuras a falar comigo Isto não se faz. Olhem para esta perna, tudo espapassado. Parece a carne do continente. Vais falecer. Não te metas aí que tu morres. Parvalhão. Só gente parva. Olhem para isto. Eu aqui com a minha perna toda espapassada. Consigo livrar-me. Agora eles. Enfiam-se mesmo ali ao meio. Morre lá. Mas que caralho. Ok foge, 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 foge. Epá mais uma mulher a conduzir. Isto é uma coisa impressionante. Não se pode dar cartas de condução a mulheres. Pelo menos na indústria dos videojogos. Não dá. É impossível. Coma sempre mal. Oh então. Parem com isso pá. Jesus Cristo. Ah. Menino mau. Então. Vá. Um tiro no escroto. Oh quase. Um tiro na perna. Um tiro na perna. Que é para ficar. Um tiro na perna. Um tiro na perna. Que é para ficar com uma igual a minha. Epá. Epá. Estamos na cozinha. Vocês não me vão cozinhar a perna. Eu sei que está todas para passada. Mas. Por amor de Deus. Oh Jesus. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. A sério que não fui. Estão lá. Estão lá. Pronto. Dê-me uma luz. Então essa força. Um tiro na perna. Para ganhar saúde. Que é tu estás a chamar estúpido pá. Levas uma chapada nessas ventas. Ai. Estás-me a chamar burro. Tu nem sequer lavas os dentes. E achas-te inteligente. Se lê algo. Mas. Comente. 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 Confes condições. At–one. Comenteo de um filme. Em sei. fixo de um filme. Comenteo afetado kid. Como se ajudou Cleve. É teu uncomfortable. O disco... Um filme. O terceiro ato profundo Cyrus. Essa justificação. Armada comido Jack. Não posso não controlá-lo. E nunca posso. O melhor é dar-lhe para as pessoas que possam. Aquela stream de essência escuro que flui dentro do Siphon me diz que você já está pensando em dar-lhe. Vamos ver se eu posso gritar as ruas dessa decisão. Esses um bocado feio por isso acho que não te vou dar a Darkness. Desculpa. Não, a sério, não vou dar, não vou dar. Eu não quero, eu gosto. Nunca, nunca de novo, você sona a Mabiche. Já estou a cuspir sangue e tudo. Estou mais forte do que o seu pai. Continua a cuspir ele. Eu não. Não joguei o primeiro jogo por isso não. Então, isto é assim. Ok. Epa. Olha que bicho bonito. Eles gostam muito um do outro. Uh. Oh oh. Eia, grande voo. Alguma coisa me diz que vais ser cortado ao meio. Não, não era bem isso que eu estava a pensar, mas também serve. Olha. Olha. O que é isto? Cresceu-me um dedo outra vez. Tem uma nova perna. Ah. 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 Jacqui? O que é você? Estou pronto. Quem nos atingiu? Eu não sei, boss. Eu não sei. Depois da explosão, eu vi algum cara com uma limpa. Tem algum cara estranho com ele. Ninguém que eu reconheço. O que é esse pedaço? Ah. Estão indo para o alí. O resto da nossa crew está na frente. Então, vocês podem se encontrar com eles na rua. Estarei lá. Eu só... Eu só preciso pegar minha limpaque. Está bem. Tchau. Ah. Cuida de ti. Ué. Vai lá. Tum. Pumba. A Darkness já está preparada para os Jogos Olímpicos. Vejam bem. Lançamento do Dard. Mesmo no meio. Olha para isto. Bonito. Sai da frente. Ui. Foi mesmo na boca. Que engraçado. Vem. Vem. Tá bom. Hum. Já morrestes? Já morrestes? Onde é que tu estás? Ah. Não. Estás aqui. Uhuhuhu. Ficaste um bocadinho cortado ao meio. Ainda estás vivo? Vou-te saltar em cima. Só mesmo para gozar. Olha uma gaija. Vem. O que do diabo? Jenny? Ei. Espera. Sim. Algo aconteceu. Não sei. Uma grande explosão. Eles trouxeram. Ele está aqui. Hum. Olha. Vais levar com uma caixa? Uma. Toma lá com uma caixa mesmo no focinho. Ah tão. Outra. Onde chega uma? Tu és um gajo exigente. Pronto. Já morrestes agora? Ah ok. Uhuh. Uhuh. Estás a bater contra as coisas. Epá. Estás um bocado maltratado. Ok. Uh. Grab weapons from a distance. Pumba. Estou. Estou vivo. E vou-vos matar a todos. Olhem para isto. Yeah. E agora com uma porta de um carro. Será que resulta? O que é que acontece? Uhuh. Sem cabeça. Ai que fofinho pá. Este jack é destacado. Epá. Eu gosto de portas de carros. Acho que vou matar mais gente assim. Yeah. O que é? Sai da frente que eu sou uma pessoa violenta. Eu estou cheio de escuridão no coração. Apá isto. Até que corto pessoas ao meio. Oi. O que é que se passou? Por favor. Pronto. Eu acho que este bichinho é aquilo que se chama um Darkling. E acho que me vai ajudar nesta situação. Certo. Olha para ele que tão fofinho a dar cabeçadas. Eu gostava de ter um destes como bichinho de estimação. Não, não me apetece. Mas graças pela ajuda. O que é aquele cheiro? Você me diz. Eu vim de seu Noggin. Porque você já esqueceu disso. Vamos lá. Vamos lá. Que porco. Parece o Gollum. É parecido não é? Obrigado. És um fofinho. És um amor. Por que é que eu não consigo andar? Ok. Ok. Vamos lá abrir esta porta. Abrir. Destruir. É mais isto. Oh! Não! Luz. A luz faz-me... A luz faz-me mal. Não me posso aproximar da luz. Check it out! Ok. O que é que é para check it out aqui? Hmm. Upgrades. Upgrades. Comer corações. É bom. Parece interessante. Comer corações. Tá bom. O que é que tem mais? Ah, gosto disto. Gosto disto. Ok. Obrigado. Então vamos lá comer um coração para experimentar. Hum. Yummy. Coraçãozinho bom. Hum. Está puxado. Bólox. Bólox. Dê-me um favor. E veja se você puder abrir aquela caixa lá. Ai que é lá o Diff. Ai força Darkling. 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 Epa. Olhem por isso. Cheira uma porco queimada agora. Pronto. Ao menos foste electrocutado por um... Por uma coisa... Que faz falta. Epa. Vai comer coração. Vai comer coração. Isso Darkling. Muito bem. Hum. Vai comer mais um coração. Opa. Então. Assim é que é bonito. Oh. Oi. Oi. Hum. Vamos comer coração. Vamos comer coração aí. Epá. Já chega. Já estou forte de vocês. Já estou forte de vocês. Vou te executar. Vou, vou. Ui. Ui. Foste perfurar anaconda. E agora? Tu. Puma. Mais uma anaconda. Epá. Esta Darkness é impiedosa. Mas eu gosto dela. Parece fofinha. Vamos agarrar aqui uma porta. Nunca se sabe o que é que... O que é que vem aí. Hum. Não tem ninguém? Não tem ninguém. Vamos continuar. Hum. Olha aqui. Inimigos. Uhul. Foi exportado ao meio. Hum. Estes não são inimigos. Estes não são inimigos. Yeah. O que é? Vou só comer o coração. Desculpa. Faz-me falta. Epá. Ai. Como menino é feio. Iiii. É bem. Nem percebi bem o que é que aconteceu. Só sei que isto foi um festival de sangue aqui. Foi um festival de sangue. Ok. Agora tenho que... Descer umas escadas. Epá. Isto é luz. Ah. Ok. Uhul. Consegui passar. Bem. Já apanhar aqui uma caixa. Não vou odia apetecê-las. Estás lá. Tu. Tu nunca tiveste uma namorada. Olhe-me para essa fronha. Olha. Que é isto? Opa. Já estou farto a levar porrada. Estou aqui. Estou-me a passar dos carretos. Hã? E começo aqui a espalhar a Darkness por tudo quanto é lado. E vocês é que sofrem. Epá. Ah. Bonito. Tchau. Tchau. Epá. Tanta luz. Olhe. Não esquece. Tchau. Foge. Foge. Epá. Turn off the lights. Minha sorte é que mesmo partindo as lâmpadas. O sítio continua iluminado. Senão estava bem lixado. Oh. 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 Ai. Luz má. Ah. Desculpa. Epá. Foi sem querer. E ainda por cima não posso apanhar o coração. Que é um coração puro. Acho eu. Olha isso. Não. Agora não vou comer o coração que eu tenho a saúde toda. Eeeeeee. Tanta gente agora. Mal. Ah. Boa. Tenho destruição. Não. Ah. Luz. Puta luz. Não. Esta já não tem luz. É esta. Sacana luz. Ah. Luz. Ah. Bora. 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 Ah. Já não tem munições. Ah. Luz pá. Bom. Já não tenho munições. Tem que ser. Ah. Agora tenho. Ah. Mas a Uzi não tem. Ah. Ah. E agora é para ir para onde? Ah. Ainda me engano um pouco nos controles. Uhhhh. Ficaste com um testículo para cada lado. Isto é capaz de não ser muito bom. As meninas não vão gostar muito de saber Porque tens um destículo de cada lado Pelo menos dessa forma Cortado ao meio Vá Pronto Falseste Oi Como é coração? Quer mais um? Isto é bom Assim já não preciso gastar dinheiro em comida Como corações Fico logo a viado Pumba Epá Tem um bom alcance esta caçadeira Pelos vistos Epá Olha um monte de cocó És tu Percebes? Não me estejas a chamar coisas feias Quando estou só a fazer a minha missão Esta porta não dá para abrir Ok Então vamos ter que continuar por aqui Não? Ou temos que vir para este lado? Será que é isso? Oi 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 O que é que se passa? O que é que se passa? É para aqui? Para aqui Epa Oi o comboio Sai daí Ai filha da mãe Uma vez também me ia acontecendo isto E isto é mesmo verídico E isto é mesmo verídico Eu já contei várias histórias Aquela altura em que caí do avião Aquela altura em que Enfim Muitas outras coisas interessantes Mas isto é mesmo verídico Houve uma vez Que ia morrendo Por causa de um comboio Minha namorada que o diga Ela sabe A culpa foi dela Então onde é que tu vais? Vanda cá Uhul Anaconda Obrigado filho Oi Deixa-me só Comer o teu coração Ah não consigo És má pessoa Não me dá no teu coração para comer Vá vamos lá Estou farto de caçadeira Estou farto da brincadeira eu Estou farto disto Olha Estou farto da brincadeira Isto comigo é assim Ou é ou não é Olha 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 tu Estás aí meio escondido Para aqui Para aqui Vocês vão todos morrer Não conseguem entrar Não conseguem entrar É mesmo um nabo Olha Uma gaija Sai daí Olha o comboio Ai Mãe do céu Mas é parece que o sistema de quadwielding funciona bem Controlar duas armas ao mesmo tempo E controlar também a darkness Por acaso está muito bem implementado Não estava à espera Focante Dê-me a darkness Ou a sua querida A sua irmã Sarah É a comida de cerdas Oh Eu não posso Minha namorada já morreu Por que é que eu quero saber Você me deixou Não escolhe Mas usar o sifon Mr. Peavish Os rituales abençados Estou quase preparado Não vai ser muito tempo Agora Bom Continue trabalhando Eu quero ele Quero ele Quero ele Quero que possível Quando o ritual Começa Epá já chega Mas é só algum saco de pancada Mal Vou resistir Vou Olha Olha Ui 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 Olha o Frankenstein Epá Epá Que espetáculo Ah é esta aqui Ok Que burro Está bem Olha 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 esta ajuda Eu com um buraco na mão Está bom Está bom E pronto Esta foi a demo De The Darkness 2 Espero que tenham gostado Deste pequeno excerto Eu volto em breve Com mais um vídeo De uma walkthrough Seja de Saints Row Ou de Shadows of the Dam E volto na próxima Quarta-feira Ou talvez quinta-feira Com mais um episódio Da demo E desta vez Em tempo certo Não é como agora Por isso Mantenham-se desse lado Não se esqueçam De subscrever o meu canal Por este vídeo Nos favoritos Por o vosso gosto E deixar a vossa opinião Na zona de comentários Que eu gosto muito De ler os comentários E é sempre bom Para aprender E fazer coisas Que vocês gostem mais E até à próxima Fui E até à próxima